Bom pessoal, vou mostrar para vocês agora uma nova magia que eu criei usando partículas. O efeito do Bingo Riffo é esse efeito aqui. Está vendo as partículas? E esse efeito em carta magia, ela vai aumentar a taxa de defesa do meu personagem. Quando ele estiver usando a magia, a defesa dele vai ser maior. Presta atenção, do lado esquerdo da tela, superior à vida do meu personagem em vermelho. Quando eu não estou usando a magia, presta atenção como vai descer rapidinho a vida. Está vendo aqui em cima? Olha como desce rapidinho. E sem a magia, já acabou a minha vida. Agora vou mostrar para vocês, usando a magia, como ele vai defender bem mais. Quando ele defender, ele vai aumentar. Vou botar aqui. Olha como desce bem mais renta a vida dele. Está vendo? Pode aguentar tomar bem mais dano dos personagens. Espero que vocês tenham gostado. Até com uma nova... Novo efeito que eu desenvolvi usando partículas. Valeu. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL